A queda de Lula fica mais próxima, mais um pedido foi protocolado para o impeachment do Lula e esse pedido é sobre a questão do comunismo, a questão da democracia relativada, ele relativou a democracia então isso é muito importante, esse pedido já tem mais de 27 pessoas que protocolaram esse pedido juntos então é algo sério e o Lula começa a caminhar mais um passo em direção ao abismo vá no comentário e diz para mim, você acredita que Lula vai cair? Diga o ano, se você acredita que Lula cai ainda esse ano, coloca esse ano, 2023 se você acredita que Lula cai em 2024, coloca 2024 quem acredita que seja 2025, coloca 2025 e você acredita que Lula fica até o final, em 2026 ele disputa uma reeleição e ele perde para a direita esmagadora você coloca 26, eu quero dar uma olhada ali na cabeça de cada um de vocês e também vamos falar sobre um vídeo do Caio Coppola que viralizou sobre um debafo, um desabafo dele, então aqui vai ser engraçado vai ser interessante, porque é algo que eu venho falando também há muito tempo sobre isso então vai ser muito interessante, então cara, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa, se você não está inscrito no nosso canal ainda inscreva-se no nosso canal, dá uma força para a gente aí compartilha esse vídeo, joga lá no grupo do Telegram, no grupo do WhatsApp cara, joga nos grupos de Facebook, Facebook tem aqueles grupos gigantes coloca lá, vamos chegar ao máximo de pessoas possível porque esse desabafo do Caio Coppola e esse pedido de impeachment do Lula mais um pedido, agora se eu não me engano são nove pedidos eles vão juntos, porque isso faz com que o povo veja uma luz lá no finalzinho do túnel, né? então isso é muito importante e se você quiser ajudar o nosso canal, está aqui vidagringapix.gmail.com vidagringapix.gmail.com é onde você pode ajudar esse mês agora é um novo mês você já ajudou o canal no mês novo? muitas pessoas têm ajudado todos os meses e isso faz com que a gente venha trazer cada vez mais conteúdos como esse para você então é importante de ver a sua ajuda todos os meses vamos lá olhar aqui na nossa matéria olha só essa matéria aqui deputados pedem impeachment de Lula por fala sobre Maduro então o que a gente tem que entender aqui é que é mais um pedido lembrando que o presidente Bolsonaro recebeu 151 pedidos de impeachment e a Dilma recebeu 68 pedidos de impeachment para que a Dilma fosse impeachmada o processo demorou dois anos então as pessoas têm que ter o pé no chão e entender que quando eu falo que a queda está mais próxima não quer dizer que vai ser hoje quer dizer que ele continua andando em direção ao abismo e vai chegar ao ponto se ele não parar de andar em direção ao abismo que ele vai cair aí será a queda do Lula mas para que essa queda aconteça os passos têm que ser dados nós precisamos que o Lula continue falando deixe o Lula falar deixe o Lula fazer lives deixe o Lula conversar com Maduro deixe o Lula falar o que ele quer falar deixa a Janja falar a Janja está falando para caramba deixa eles falarem porque é preciso que isso aconteça vamos lá vou ler mais um pouco dessa matéria que é muito interessante vamos lá o deputado federal delegado Paulo Binlinski não sei como é que pronuncia o nome direito então o delegado Paulo que na... cara eu não o conhecia pessoalmente não sabia quem era mas já tem já uns dois, três meses que eu tenho seguido o trabalho desse delegado deputado e delegado e ele tem sido sensacional quem é que conhece o delegado Paulo? vá no comentário diz para mim se você o conhece quando eu digo conhece eu digo você o segue já há algum tempo você tem observado suas ações coloca lá no comentário porque eu gosto muito do trabalho dele e é alguém que para mim a pessoa é alguém novo vamos lá protocolou na segunda-feira dia 3 de julho então ontem um pedido de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula perdido da Silva segundo o congressista o requerimento foi motivado por falas do petistas relativizando a democracia e atacando o patriotismo no twitter o delegado Paulo publicou a imagem de Lula ao lado do presidente da Venezuela Nicolas Maduro e chamou o petista de ex-presidiário olha ele não chamou o petista de ex-presidiário porque foi algo que passa na cabeça dele ele chamou o petista de ex-presidiário porque o petista é ex-presidiário nós temos que dar nome aos bois o Lula é um ex-presidiário goste o poder 360 ou não Lula é um ex-presidiário são fatos isso aqui não é achismo isso aqui não é, por exemplo eu acho que o Lula não, não são fatos o Lula é um ex-presidiário e pode e deve ser chamado de um ex-presidiário aqui as falas do delegado protocolei hoje pedido de impeachment do ex-presidiário por suas falas relativizando a democracia e atacando o patriotismo crime de responsabilidade que não iremos admitir vá no comentário e coloca ali ex-presidiário tá cheio de petista entrando no chat então bota ali pra todo mundo ver o como nós vemos o presidente hoje do Brasil nós o vemos como ex-presidiário que é fato não é indiscutível isso leia outros pedidos de impeachment contra Lula nós tivemos o primeiro pedido segundo pedido 33 deputados apresentam pedido de impeachment contra Lula se eu não me engano eu posso estar enganado mas chegam a nove no momento de hoje o documento foi assinado por outros 27 deputados aqui tá todos os outros deputados que assinaram PP PL 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 muitos do PL republicanos e outros no fim de maio Lula recebeu Maduro em Brasília com honras de chefe de estado fez crítica aos Estados Unidos pelo embargo econômico ao país vizinho que classificou como pior do que uma guerra e disse mais de uma vez que foi construída uma narrativa contra a Venezuela um mês depois na quinta-feira dia 29 de junho o chefe do executivo brasileiro se reuniu com líderes de partidos e movimentos sociais de esquerda na América Latina na 26ª edição do Foro de São Paulo também em Brasília em discurso disse disse ter orgulho de ser chamado de comunista mais tarde em entrevista à Rádio Gaúcha afirmou que o conceito de democracia é relativo ao defender o governo Maduro então vamos entender aqui essa jogada do impeachment né essa jogada do impeachment aqui ela mata dois coelhos com a paulada só mas temos que entender pessoal que a política é um jogo de xadrez é um tabuleiro aonde você tem pessoas jogando então vamos entender o Lula ele começa ele começa a levar a sua militância a aceitação de um comunismo eu não sei se você percebeu isso eu tenho falado bastante sobre isso porque eu preciso que você compartilhe esses vídeos com todas as pessoas que você conheça para que eles não venham normalizar o comunismo que não venham banalizar o comunismo o nosso trabalho de criminalizar o comunismo foi um trabalho feito há anos e hoje o povo brasileiro quando escuta de comunismo ele sabe que é algo ruim ele sabe que é ruim ele sabe por isso que você vê que sempre quando nós chamávamos falava para um petista olha o Lula quer fazer o Brasil no comunismo ele dizia para você em sua defesa que comunismo não existia por quê? porque mesmo muitos militantes petistas eles sabem que comunismo é do mal então eles tentavam mostrar para as pessoas que comunismo não existe mas o Lula vendo que isso prejudicava a sua vontade de criar um comunismo no Brasil ele começou a falar que tem orgulho de comunismo que tem orgulho de tudo isso ou seja se aproximando a Venezuela se aproximando a China ou seja o Lula está mostrando para a população brasileira que o comunismo é bom é isso que ele quer dizer ele quer dizer que é bom ser comunista ele quer que o comunismo seja aceitável no Brasil isso que ele quer porque como o plano dele é tornar o Brasil um país comunista ele precisa da aceitação popular ele precisa da banalização ele precisa que as pessoas venham aceitar o comunismo então esse pedido de impeachment ele vai de contra a fala do Lula então as pessoas tem que entender porque muitas pessoas vão chegar e falar Fábio esse impeachment não vai dar em nada nós temos um Lira que não colocará o impeachment em voto vai botar na gaveta temos um Pacheco que vai botar na gaveta bababá eu sei tem os pessimistas mas tem um fundo de realidade o que essas pessoas pessimistas não estão entendendo é que para que o impeachment aconteça não é um impeachment para o cara meter gol não é simplesmente chutar uma vez no jogo o cara dá 10 chutes e mete um gol para que haja o impeachment precisamos pedidos de impeachment enquanto mais melhor mas nesse caso aqui a jogada não é somente criar um pedido de impeachment para que o Lula tenha uma pulga atrás da orelha para que esse desgoverno comece a tremer mas também para mandar uma mensagem para a população que o Lula recebeu um pedido de impeachment porque o Lula está dizendo ser um comunista está sendo antipatronista ou está fazendo algo errado então esse pedido de impeachment ele o propósito é mostrar para as pessoas que o impeachment é possível para que aumente essa vontade popular do impeachment do Lula e também na mesma moeda mostrar ao povo brasileiro que o comunismo é ruim que a Venezuela é uma ditadura que não podemos não existe uma democracia relativa então ele é um combate às narrativas do Lula é um combate o Lula disse que a Venezuela o Maduro deveria criar novas narrativas o Lula é um criador de narrativas o Lula é um mentiroso o Lula é um problema sério da mentira ele só mente ele mente o tempo todo então nós precisamos abrir a nossa mente sobre isso veja o que o Lula está fazendo todos os dias precisamos abrir a mente e entender que o Lula é mentiroso cria narrativas isso aqui nada mais nada menos é um combate à narrativa do Lula mostra para todo mundo que comunismo é ruim que esse negócio de relativa relativar a democracia é ruim esse negócio de se aproximar a Maduro é ruim então mostra todos esses pontos e a gente coloca mais um pedido de impeachment lembrando a você que em nos próximos anos 20 e 24 a gente vai eleger vários pessoas de direita no antro ali municipal e em 20 e 26 nós poderemos mudar completamente a Câmara dos Deputados e nós teremos a chance de colocar 54 senadores pessoal e lembrando a você que o Lira e o Pacheco não podem se reeleger nós teremos um presidente da Câmara novo teremos um presidente do Senado novo e teremos uma renovação no Senado e na Casa ou seja pessoal vamos olhar o que está acontecendo o que pode acontecer esses pedidos de impeachment que agora você diz ah não vou colocar na gaveta eles podem abrir a gaveta quando tiver um presidente diferente pode abrir a gaveta quando tivermos a maioria então vamos ser positivos precisamos de mais pedidos de impeachment precisamos que mais coisas assim aconteça para que o Brasil venha sair desse caminho perigoso que o Lula está levando a gente então vamos abrir a mente e aí nós temos aqui o Caio Coppola que também é mais ou menos aqui o que eu estou falando para vocês ele agrega um pouquinho mais do que a gente está falando vamos ver o que que o Caio Coppola falou aqui vamos lá fala pessoal aqui é o Caio Coppola e hoje o nosso papo vai ser um pouco diferente é meio um tom até de desabafo por isso eu peço que vocês tom de desabafo até o final nos meus boletins eu costumo encerrar as minhas falas agradecendo a audiência invocando Deus e pedindo para vocês não perderem a esperança no Brasil acontece que a desesperança tem dado o tom os comentários pessoal isso aqui é uma coisa que eu falo muito no meu canal não perca a esperança vários canais de direita tem se tornado caos é o profeta do caos eles simplesmente fazem os vídeos dizendo que Brasil virou Venezuela Brasil já virou Argentina Brasil já virou comunismo Brasil já virou isso já virou aquilo é o caos caos você só fica recebendo energia negativa porque é negatividade é só isso e eu tento bater contra isso eu vou na contramão eu disse pra você que o Brasil não ia se tornar uma Argentina disse pra você que o Brasil não ia virar uma Venezuela disse a você que o dólar provavelmente iria cair e a economia iria crescer de uma forma medíocre mas iria crescer e é o que está acontecendo porque eu tento falar pra você a realidade dos fatos e não tentar colocar medo em você e trazer mais estresse ainda do que você já tem nós tivemos uma pandemia onde nós ficamos muito estressados até falei ontem no nosso grupo de whatsapp se você não está no nosso grupo entra lá no grupo do whatsapp tá na descrição do nosso canal o que acontece nós ficamos um estresse a gente não podia ir à praia não podia ir na rua tinha que usar máscara tinha que usar isso era um medo porque nós não tínhamos informação todo mundo com medo estressado e depois acabou a questão da pandemia e a gente tem o Lula que eu não sei o que é pior se é a pandemia ou o Lula eu não sei qual que é pior mas é um estresse também na vida de todo mundo o Lula ele vai tirar a nossa poupança ele vai tirar a nossa aposentadoria ele vai aumentar os impostos o Brasil vira Argentina Brasil vira então é um estresse 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 que está na cabeça das pessoas e eu estou aqui para dizer a você que olha a sua poupança não vai ser roubada pode eu faço estudos para fazer isso você é inscrito no meu canal você é inscrito no meu canal eu vou lutar por você eu vou fazer a certeza de que você tem informações certas eu não vou passar informação errada para vocês eu quero que vocês se dê bem porque se você se dá bem eu me dou bem entendeu então a primícia é eu sou um cara que tema a Deus tem que te falar a verdade tem que te alertar sobre a verdade ainda que isso me faça perder inscritos porque tem várias pessoas que saem do canal porque eu falo a verdade eu fiz uma enquete no nosso grupo de whatsapp e a enquete era você quer que a gente vamos desmascarar todas as mentiras somente mentiras da esquerda somente mentiras da direita cara nós tivemos pessoas votando para desmascarar só mentiras da esquerda as mentiras da direita pode deixar ou seja não a gente tira tudo a gente mostra a verdade doa quem doer e tem gente que sai do canal por causa disso se eu quisesse que o canal crescesse a 500 mil a 1 milhão de inscritos é só falar mentira as pessoas querem mentira as pessoas querem o terrorismo mas não vamos falar isso porque qualidade é melhor que quantidade e se você está no nosso canal você vai ter qualidade e você vai estar sempre à frente daqueles que não seguem o nosso canal quanto eles estiverem desesperados porque o Brasil vai virar uma Argentina você vai estar investindo dinheiro e fazendo dinheiro entendeu essa é a jogada a gente prevê o que vai acontecer no futuro futurologia a gente vê as ações acontecendo agora e a gente prevê o que vai acontecer no futuro próximo e isso te dá uma vantagem do jogo então vamos ver lá vamos continuar aqui no nosso vamos lá no nosso Caio quem é que gosta do Caio aí quem é que teve muito estressado então claro muito estresse então é momento da gente entender essas coisas das minhas postagens de todos os problemas que o país enfrenta esse é o que mais me preocupa o desânimo o desalento a desesperança que o sistema está plantando e está cultivando em quem é patriota em quem valoriza a liberdade em quem acredita no trabalho em quem ama a família no comecinho desse ano eu fiz um post para dar uma tranquilizada aí em quem me acompanha mostrando que eu estava bem e eu disse que eu não ia permitir que meia dúzia de malandros de volta à cena do crime tirassem a minha alegria de viver o que eu não contei para vocês é que alguns meses antes eu fiquei muito mal porque o período eleitoral foi bem conturbado para mim prejudicou meu trabalho prejudicou minha vida pessoal minha saúde vocês terem uma ideia eu cheguei a engordar 20 quilos parecia que eu estava aí somatizando os problemas do país no meu corpo e sinceramente até você lembra que o Caio Coppola desapareceu não foi mais quanto tempo atrás sei lá uns seis meses não mais que isso quase um ano atrás né ele desapareceu ninguém sabia onde estava depois lembra depois que ele fez aquele impeachment do Alexandre Moraes que foi um baixo assinado eu assinei eu acho que você também assinou quem assinou o baixo assinado que era para impeachment o Alexandre Moraes você lembra chegou acho que quase três milhões de assinaturas e aí ele sumiu até nos preocupou muito né porque sempre quando você faz alguma coisa e olha tudo que ele fez foi legal né você tem todo o direito de de querer né de pedir para um Senado impeachment um juiz você tem todo o dia de pedir o Senado tem todo o direito de aceitar ou recusar né isso é o problema do Senado mas é constitucional o Senado é o freio que para os juízes da Suprema Corte então você lembra que ele desapareceu foi muito deve ter sido essa época na minha alma então talvez vocês sintam alguma coisa parecida um mal estar a ouvir as notícias um desânimo para ir trabalhar ou até uma ansiedade uma inquietude uma incerteza muito desconfortável em relação ao futuro então como alguém que sentiu isso na pele eu posso garantir que não é alimentar não é entreter esse tipo de sentimento ruim que vai trazer qualquer benefício para você ou para o país você mesmo a sua família e a sua pátria precisam de você forte produtivo entusiasmado para promover aí qualquer tipo de mudança seja ela em pequena ou em grande escala então a partir do momento que eu tomei a decisão de não me abalar tanto por coisas alheias ao meu controle as coisas mudaram muito para mim eu fui contratado recontratado na verdade por uma grande emissora eu perdi aqueles quilinhos a mais estou bem mais saudável e me apaixonei por uma mulher incrível e fui buscar o equilíbrio para o estresse do dia a dia fazendo coisas que me trazem felicidade e uma delas por exemplo é viajar então pessoal aqui o Caio Coppola ele fala uma coisa é um desabafo mas é uma coisa muito importante vocês muitos de vocês queriam desistir da política largar a política isso estressa por exemplo não vamos nos estressar vamos seguir o canal botar o pé no chão entender por exemplo quando eu falo que a queda do Lula fica as mais próximas está mais próxima mas não é agora a probabilidade é que o Lula ainda não venha a cair a probabilidade é que o Lula fique até 2026 essa é a probabilidade mas cada vez que o Lula anda em direção ao abismo fica mais próximo ainda que esse próximo não é o próximo que a gente gostaria nós gostaríamos que ele já estivesse na beirinha não está ainda na beirinha não está por exemplo eu comecei a caminhar mais comecei a alimentar melhor por exemplo esse mês eu fiz um propósito durante 30 dias de fazer uma dieta vegana quer dizer durante 30 dias eu não vou comer nenhuma proteína animal eu vou comer não vou comer nada processado não vou comer nada que seja processado nada de de farinha nem pão nem pasta nada que seja processado nada que venha numa lata nada que venha num saco nada que venha tenha sido feito por empresas modificados nada disso então é um mês e hoje eu estou no no vigésimo primeiro dia está faltando nove então um mês comendo coisas naturais frutas legumes entendeu e nada branco por exemplo arroz nada disso se for comer arroz arroz integral batata doce muito bom batata vegetais e frutas é o que eu estou comendo durante o mês para dar um choque no meu corpo entendeu é uma coisa que eu estou fazendo caminhando bastante fazendo yoga quer dizer eu não posso estar estressado a gente tem que estar preparado para vencer então o seu estresse cara o estresse é uma das piores coisas que o corpo humano pode ter o estresse pode trazer vários problemas de saúde então o que a gente tem que entender não vamos nos estressar vamos entender a política pé no chão o meu a minha vida eu sempre falo para as pessoas que é bem simples né eu acredito muito em Deus então aquelas coisas que estão em minhas mãos os meus problemas que eu posso resolver eu vou e resolvo e problemas que eu não posso resolver eu boto na mão de Deus eu não me preocupo com coisas que estão além do meu alcance entendeu não tenho o que fazer o que eu vou fazer não posso fazer nada o que eu posso fazer eu faço e aquilo que eu não posso fazer eu deixo na mão de Deus o resto é festa entendeu é só isso é só você começar a fazer um yoga começar a volta a fazer exercício entendeu caminha se você pode faça uma dieta diferente cara eu deixei de tomar até café até café eu deixei de tomar durante esse mês talvez terminando o mês eu volte com algumas coisas mas eu estou me sentindo tão bem que provavelmente eu não vou voltar a comer pão comer pasta comer pizza tomar coca cola tomar café provavelmente nunca mais volte a tomar essas coisas apesar de que o café eu acho que é bom para a saúde se for um café sem açúcar botou açúcar ferrou então coisas assim a gente precisa fazer coisas que a gente gosta vamos é participar da política com o pé no chão mas com alegria sem estresse entendeu tranquilo porque quem rir por último rir melhor a luz atrás do túnel né o final do túnel tem uma luz eu tenho certeza que o Brasil vai vencer essa barreira que a gente está enfrentando nós o nosso canal não somos profeta do caos nós acreditamos numa vitória acreditamos que vamos ser os que vão rir por último hoje os petistas riram da nossa cara amanhã nós iremos rir da cara deles é isso que vai acontecer tá então Deus abençoe todos vocês que vocês tenham um dia maravilhoso e hoje às oito da noite voltaremos com outro vídeo com você tá tchau tchau te vejo às oito da noite um abração tchau tchau e se você assistiu até o final bota uma mãozinha assim eu quero ver quem é que assistiu até o final tchau 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 tchau